Olá professor, olá professora, tudo bem? Eu sou Alzira, estou como PCNP de Língua Portuguesa na Diretoria de Ensino. Estamos iniciando mais uma TPC de Língua Portuguesa. Olá, tudo bem professores, professoras. Sou a Andrea, trabalho como PCNP de Língua Portuguesa, aqui na Diretoria de Ensino, ao lado da Alzira. Então, essa é a nossa segunda TPC, né? O segundo vídeo da TPC, dando sequência, então, ao vídeo 007 que vocês acabaram de assistir. Hoje nós vamos conversar aí, vamos fazer algumas orientações para vocês, professores e professoras, e também vamos conversar um pouco sobre um plano de trabalho de leitura literária. Vocês podem perceber, professores, que eu e a Alzira estamos nessa gravação, né? Juntas. Então, é um trabalho colaborativo entre a gente e nós estamos aqui num bate-papo, tá? É uma pena vocês não interagirem em tempo real com a gente aqui, né? Nós podíamos ir trocando ideias, mas essa interação acontece entre mim e a Alzira. É, realmente, é uma pena, mas então, vamos lá. Antes da gente entrar aí, com as nossas orientações, o nosso plano, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a ATPC, né? A ATPC, o que é? É um espaço de formação e de estudo, né? São nos momentos da ATPC que ocorrem as formações continuadas. O momento da ATPC deve consolidar-se como espaço de reflexão sobre a sua prática docente, professor e professora. É no momento da ATPC que você vai ser formado, é no momento da ATPC que você vai estudar e você vai refletir sobre a sua prática. Professor, professora, vocês precisam assistir as ATPCs, tanto da Diretoria de Ensino, quanto da, as ATPCs do Centro de Mídias. elas vão contribuir para a formação e o estudo de vocês, tá? Então, tanto as nossas ATPCs, quanto as ATPCs do Centro de Mídias, lá do Centro de Mídias, com certeza, trarão temas, assuntos que vão colaborar para a sua formação. Deixa eu, vou passar aqui o slide. Bem, este ano, nós temos uma novidade, nós temos aí a lista de presença, o Gilson, PCNP de tecnologia, já explicou todo o procedimento, para que vocês assinem, tá? Então, não esqueçam de assinar a lista de presença. Obrigada. Também, neste ano, nós, PCNPs, vamos trabalhar diretamente com vocês, professores. Tanto nos momentos aqui das nossas ATPCs, quanto em formações nas escolas. Por isso, professor, professora, que a sua participação é tão importante para nós. Aqui, nós deixamos os nossos contatos. A Uzira, o número do meu telefone, e da Andréia, também o número do telefone dela. E os nossos e-mails. Então, qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer crítica que vocês achem necessário, estarem nos enviando, fiquem à vontade, tá bom? Então, nós deixamos aqui, tanto o telefone quanto o e-mail, para vocês nos contactarem. Não é isso, Andréia? Sim, é isso mesmo. Nossa falta. Nós vamos conversar sobre os materiais da SEDUC. Vamos falar aqui, vamos falar um pouquinho de habilidades essenciais. Andréia vai conversar com vocês sobre as habilidades do campo artístico literário, três habilidades ali. Também, vamos conversar sobre o plano de trabalho de leitura literária, e sobre projetos. Então, vamos lá. Materiais SEDUC. O Aprender Sempre. O Aprender Sempre, vocês já conhecem, vocês já receberam aí nas escolas. Ele é um material para todos os anos e séries, até lá o fundamental, o ensino médio. Ele foi elaborado com o objetivo de apoiar você, professor ou professora, nas atividades para o desenvolvimento das habilidades essenciais. É um material que foi produzido para o programa de recuperação e aprofundamento, a partir das habilidades essenciais, né? Que vão contribuir para dar continuidade da aprendizagem no ano e séries dos estudantes. Então, é um material que vocês já conhecem, tem ali as sequências de atividades, para que vocês desenvolvam com os estudantes nesse momento aí de recuperação. Ok? Andrea, quer comentar alguma coisa? Eu acho assim, nós só estamos reforçando aqui nesse momento, né? Aquilo que provavelmente vocês já devem ter visto em relação aos materiais, na TPC, de 15 dias atrás. Mas é importante a atenção e essa ênfase dada aqui pela Alzira, porque agora é específico de língua portuguesa. Então, existem aqui alguns detalhes, né? Relacionado ao componente curricular língua portuguesa, que nós vamos passar para vocês, certo? Ele fala ali de sequências digitais, né? Então, fala um pouquinho, Alzira, das sequências digitais, que são atividades extras, né? Lá na plataforma. Exatamente, são aquelas sequências de atividades de língua portuguesa e matemática, desde o quarto ano do ensino fundamental até a terceira série do ensino médio. Elas são quinzenais e podem ser realizadas tanto presencial, né? Presencialmente, quanto à distância, pelo aplicativo ou na página da plataforma CAET. Então, professor e professora, sempre incentivem os estudantes para que eles realizem as sequências digitais ali apresentadas na plataforma CAET, ok? Ela, as sequências, elas apresentam questões elaboradas a partir do material Aprender Sempre, que vão contribuir para acompanhar o desenvolvimento dos seus estudantes em relação às habilidades essenciais, a partir de informações a respeito da aprendizagem dos estudantes. Então, você, professor e professora, vai poder acompanhar, né? Como está o andamento aí da aprendizagem dos seus estudantes. Temos também o cronograma integrado, né? Ele foi elaborado aí para o programa de recuperação e aprofundamento do primeiro bimestre. Aqui eu deixei o link para vocês. E esse material, ele tem por objetivo apoiar os professores, né? As professoras, esclarecer, né? A relação que existe entre o currículo, os materiais, as formações, as aulas do centro de mídia e as avaliações. Então, esse é o objetivo dele. Ele vai apresentar, ele vai mostrar toda essa relação entre esses materiais. E também nós encontramos as datas das formações, as datas que estão acontecendo entre as formações do programa de recuperação e aprofundamento. Também quais sequências serão trabalhadas ali em cada formação. Ok? Andréia, se quiser fazer algum comentário, por favor. Nós temos aí no cronograma também, ele é um cronograma que foi disponibilizado para o primeiro bimestre, tá? Então, provavelmente, teremos outros cronogramas ao longo dos bimestres. E as datas, elas também, as datas postas ali, elas também indicam, né? A aplicação da AP e a aplicação da AD, que é a avaliação diagnóstica de entrada, que a Alzira vai comentar um pouquinho com vocês logo mais, tá? Isso aí. E também temos o material currículo em ação, não é? Que é um material de implementação do currículo paulista, ali no ensino médio, né? Nós não temos o material ainda físico, mas já está disponível online. Vocês já podem, né? Acredito que vocês já estejam um pouco olhando esse material, estudando o material. Ele é encontrado ali no site da EFAP e está previsto para ser utilizado em abril. Então, o currículo em ação, ele vai do primeiro ano do ensino fundamental até a primeira série do ensino médio, por ser, como eu já disse, a implementação do currículo que está ocorrendo na primeira série do ensino médio. É um material bom, deem uma olhada, estudem, porque logo em abril vocês já vão começar a estar utilizando com os seus estudantes. Bem, o material São Paulo faz escola, né? Este ano ele vai ser utilizado na segunda e terceira série do ensino médio, por conta, né, que a implementação ainda só vai, está ocorrendo apenas na primeira série. Tá? É um material que já é utilizado, né, há algum tempo. E ele foi elaborado, né, como todos já sabem, a partir do currículo do Estado de São Paulo, aquele de capa preta. E será utilizado nessas duas séries, no segundo e terceiro, terceira série do médio. E, aqui a gente colocou, aulas articuladas com os centros de mídia. Professor, professor, professora, vocês precisam estarem assistindo, né, as aulas dos centros de mídia, porque elas devem estar articuladas com as suas aulas. Tá bom? Então, sempre estar assistindo para estar sabendo o que está se tratando, o que, né, quais são os objetos de conhecimento, quais são as habilidades que estão sendo ali desenvolvidas, para que você articule com as suas aulas. Ok? Alguma observação, Andréia? Não, não, vamos seguir. Vamos lá. Professor, professora, se você tiver dúvida em relação ao uso desses materiais, tá? Entre em contato com a gente, deixe nos comentários, nos mandem e-mail, por favor. Ah, bem lembrado, porque nós, né, estamos sempre lendo o material, né, Andréia? Sempre conversando sobre os materiais, e ali sempre surge dúvidas, aí uma vai esclarecendo a outra, uma vai ajudando a outra. E aí é um estudo mesmo que nós estamos sempre realizando em relação, né, a tanto esses materiais quanto ao currículo, e o que vocês precisarem, tiverem dúvidas, entre em contato com a gente, que a gente mantém esses estudos. Isso é muito bacana. Continuando. Habilidades essenciais, vocês já, né, estão trabalhando com elas aí, desde o ano passado. Elas são, elas foram selecionadas, né, a partir de análise dos documentos, ali do currículo paulista, do ensino fundamental, e na primeira série do ensino médio, que é o currículo oficial vigente, o capa preta. E na segunda e terceira séries do ensino médio também. Dos resultados do SARESC, 2019, e da avaliação diagnóstica de entrada, ADE de 2020. Então, todos esses, né, documentos, eles foram analisados, e a partir dessas análises, foram selecionadas essas, essas habilidades essenciais, tá? E são aquelas habilidades que devem ser trabalhadas, né, para que as aprendizagens próprias, para que ele ano e série, aconteça. Tá? Então, vocês já têm disponíveis as habilidades do ciclo 2020 e 2021 pelo site ali da EFAP. Ok? Bem, então agora, eu vou passar um pouquinho para a Andréia, ela vai conversar um pouquinho com vocês sobre as habilidades do campo artístico literário. Andréia? Então, vamos lá. Continuando aqui, a falar um pouquinho, né, sobre as habilidades, então, nós trouxemos como exemplo as habilidades do campo artístico literário, são habilidades essenciais, então, nós fizemos um recorte, né, para conversar com vocês, né, nessa TPC, nesta gravação, de três habilidades, uma do sexto ano, uma do sétimo, e num próximo slide, vocês vão ver uma da primeira série do ensino médio. Todas elas foram, né, retiradas lá das habilidades, daquela planilha das habilidades essenciais, selecionadas para o trabalho desse ano, né, nesse ano, né, duplo, entre 2020 e 2021, como a Alzira já explicou, e que vocês também encontram lá no site do AVA, EFAP, né, na verdade, lá no EFAP, no currículo, no site, vocês acessam todos os materiais lá. Por que que nós selecionamos essas habilidades do campo artístico literário, para conversar aqui um pouquinho com vocês? Porque ela vai fazer um link, na verdade, elas estão articuladas ao trabalho que foi apresentado, né, sobre literatura, sobre a questão um pouco artística, sobre um letramento literário, a possibilidade, então, de pesquisa, né, sobre os nossos autores da literatura, apresentado lá no vídeo anterior, né, o 007. Ficou bom, hein, 007. E aí, e também, nós temos aí um fio condutor para o trabalho que vai ser explicado logo a seguir, que é um projeto, né, de leitura literária dentro das escolas, tá? Então, selecionamos aqui a habilidade do sexto ano, que diz o seguinte, ela é a EF, tá? Esse número do 1 ao 5, significa que é uma habilidade que já começou lá nos anos iniciais. Então, ela está prevista, né, para ser trabalhada até o quinto ano, só que ela aparece para a gente, como essencial, dentro do material do Aprender Sempre, volume 1, sexto ano, certo? E ela é a de língua portuguesa de número 15. Então, eu estou repetindo isso, estou lendo aqui para vocês. Então, a habilidade, né, do sexto ano, é tentando entender esse código alfanumérico, certo? Ela é a do ensino fundamental, do número 1 ao número 5, indica que ela é prevista para acontecer até o quinto ano, então, ela serve, está lá para os anos iniciais. Ela é a de língua portuguesa, LP, e ela é a habilidade número 15, certo? Então, por que a gente está trazendo aqui uma habilidade dos anos iniciais? Porque ela aparece no caderno do Aprender Sempre, para o primeiro bimestre, com um trabalho lá de recuperação, trazendo, então, habilidades do ano anterior, certo? Ela diz o seguinte, reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo da ficção e apresentam uma dimensão lúdica, de encantamento, valorizando-os em sua diversidade cultural como patrimônio artístico da humanidade. Eu vou ler as outras e depois nós vamos tentar fazer aí um link entre elas e com o trabalho. Veja a importância que isso, tem, né, para os textos literários, para o trabalho com os textos literários, já lá desde os anos iniciais. Quando a gente vai para o sétimo ano, a gente também tem a habilidade, né, 69, ou seja, uma habilidade prevista para acontecer do sexto ao nono ano, ela é a de número 44. E diz o seguinte, inferir a presença de valores sociais, sociais, culturais e humanos e de diferentes visões de mundo em textos literários, reconhecendo nesses textos formas de estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades, sociedades e culturas e considerando a autoria e o contexto social e histórico de sua produção. Então, de novo aqui, nós temos o reconhecimento dos textos literários. Qual é a diferença, né, e como a gente consegue perceber um avanço aí de uma habilidade para outra? Olhem para o verbo que inicia essa habilidade. Então, lá nos anos iniciais, a gente tem o verbo reconhecer. Então, os alunos lêem muito, né, os professores dos anos iniciais lêem muito para eles e eles vão reconhecer que os textos literários, então, todos os livros de leitura, a leitura de um conto, a leitura de um mito, a leitura de uma lenda, a leitura de um poema, eles apresentam toda aquela dimensão lúdica e de encantamento, né, e eles vão percebendo também toda essa diversidade cultural e a riqueza, né, da diferença de culturas, às vezes, de uma região para outra, de um país para outro, tudo aquilo que é apresentado nos anos iniciais. Eles entram em contato com esse tipo de leitura, eles começam a entender ficção e aí a gente tem a, vamos dizer assim, essa capacidade cognitiva de reconhecimento. Quando a gente avança um pouquinho mais e vai para o sétimo ano, nós percebemos no verbo inferir que, na verdade, o processo cognitivo, ele vai um pouquinho além, né, ele não só está reconhecendo os textos literários como tal ou como tais, mas ele é capaz de inferir. Então, aí, a gente já tem uma outra, vamos dizer assim, capacidade sendo, na verdade, estimulada, desenvolvida, requisitada, que inferir o quê? Aí, valores sociais, valores culturais, valores humanos, visões de mundo nesses textos literários, que nem sempre estão explícitos nas histórias que lemos, mas o aluno já é convidado a inferir isto que ali se apresenta, tá? Então, Alzeira, muda um pouquinho o slide, a gente vai lá para a habilidade do ensino médio. Na primeira série do ensino médio, então, vocês, vamos entender esse código aí, alfanumérico, EM é ensino médio, um, três. Significa que é uma habilidade prevista para acontecer nas três séries do ensino médio, ela pode, então, estar tanto na primeira série, como na segunda, como na terceira, e ela é a habilidade número 52 de língua portuguesa. Então, diz lá, analisar obras significativas das literaturas brasileiras e de outros países e povos, em especial a portuguesa, a indígena, a africana e a latino-americana, com base em ferramentas da crítica literária. Então, quais são? Estrutura da composição, estilo, os aspectos discursivos do texto, ou outros critérios relacionados a diferentes matrizes culturais, considerando o contexto de produção, visões de mundo, diálogos com outros textos, inserções em movimentos estéticos e culturais, e o modo como dialogam com o presente. Então, prestando atenção no verbo que inicia essa habilidade, analisar, conseguimos perceber o avanço, né, do ensino fundamental para o ensino médio, naquilo que é esperado do aluno, naquilo que nós também, professores, temos que ajudar o aluno a desenvolver em termos de processos cognitivos. Então, eu parto de um reconhecimento dos textos literários como textos de ficção, eu sou capaz de inferir aquilo que não está explícito nesse texto literário, né, e lá ele deu exemplos como visões de mundo, diferentes culturas, e aqui eu chego no ensino médio sendo capaz de, ou espera-se, né, que o aluno saia do ensino médio sendo capaz de analisar, então, nas obras, né, significativas das literaturas brasileiras, indígenas, africanas, todas aquelas que dizem respeito aqui à nossa cultura, né, do povo latino-americano, e ainda consiga perceber estruturas de composição, diferentes estilos nessas obras literárias, que ele consiga, então, perceber os aspectos discursivos ali envolventes, que o aluno consiga estabelecer relações e inter-relações das visões do mundo e desses movimentos estéticos, ou seja, todo um contexto histórico que permeia a obra literária e também relacionar com o modo como essa obra literária ainda dialoga com o presente. Então, se nós pensarmos, por exemplo, numa obra literária, vamos citar Machado, vai, o nosso grande autor, Machado de Assis, as obras literárias, o que a gente consegue perceber ali em termos de valor estético, em termos de, vamos dizer, valores também humanos ou culturais, nós conseguimos um diálogo com o presente. Então, são obras que são muito significativas e ainda nos dizem muito nos tempos de hoje. Por isso que é literatura, por isso que é arte, né? Então, como é que eu consigo significar e ressignificar então tudo isso que eu consigo perceber na literatura? Essas habilidades, acho que deu para perceber aqui, elas vão crescente. E esse crescente, esse movimento de avanço, né? Essa progressão, nós vamos percebendo por meio dos verbos utilizados, desde os anos iniciais, passando pelos anos finais, chegando no ensino médio. Então, o recorte que fizemos aqui dessas três habilidades, do campo artístico literário, é para valorizar, né? O trabalho com a obra literária nas nossas aulas, certo? Estabelecer um link com o vídeo da TPC anterior. Nós queremos muito que as pesquisas, que o aluno seja capaz de fazer uma curadoria, vamos usar um termo muito novo no nosso currículo, que está sendo usado cada vez mais, né? Ou seja, o que é fazer uma curadoria? Ser capaz de filtrar, olhar, pesquisar e filtrar aquilo que lhe interessa em termos de consulta, por exemplo, numa rede social, ou num site, ou na web, né? E aí, ele busca ali um autor, ele busca uma obra, ele busca um texto, e ele vai ver como que aquilo se encaixa no propósito, no objetivo dele, num determinado momento, ou para uma determinada tarefa, certo? E a gente quer fazer também aí um link com uma proposta de trabalho para vocês, professores. Eu acho que agora pode avançar mais uma, Alzira. É, só... Eu já vou avançar. Eu acho que o que você falou aí, André, é dessa relação da curadoria, né? Ele saber selecionar aquilo que realmente lhe interessa, que é importante, e saber também, né? Perceber sites que realmente são fiéis, vamos dizer assim, no sentido que eu posso pesquisar o site lá da... na primeira TPC, né? Com a nossa convidada, Ivana, é um site que ele traz fielmente toda a obra, ali toda a vida, a obra, é um site confiável, né? E eu acho que isso também é muito importante, que ele saiba aonde pesquisar. Por isso também que a gente trouxe aquele site, né? Como uma sugestão para pesquisa mesmo, tá bom? Agora, eu acho que... É isso, né, Andréia? Isso, isso. Posso passar? É, pode, pode. Vamos avançar aqui, tá? A gente está nesse movimento de conversa. Eu vou apresentar para vocês a proposta nossa de trabalho para a leitura literária. e a Alzira também vai conversando e vai trazendo ali, né, as nossas sugestões, os nossos... as nossas reflexões que fomos fazendo para pensar nessa TPC e nesse diálogo com vocês. E mais uma vez eu reforço aqui que nós esperamos muito a contribuição de vocês, as reflexões, as perguntas, tá? Podem nos mandar e-mail, escrever nos comentários, porque é dessa forma que a gente vai trabalhar com formação esse ano. Então, a partir das habilidades apresentadas aqui nessa TPC, mas que foram selecionadas a partir da planilha de habilidades essenciais apresentadas, então, pela SEDUC e que compõe os dois materiais que nós temos, tanto o material Aprender Sempre como material o currículo em ação, tá? O trabalho com a obra literária sempre está ali presente. Nós estamos propondo para vocês, professores, né, de português, do sexto ano à terceira série do ensino médio, o cuidado em inserir no plano de ensino de vocês, bimestral, bimestre, bimestre, conforme vocês vão elaborando na escola, tá? É o plano de leitura literária. Então, assim, é claro que fica subentendido, né, para nós, professores de português, que a gente trabalha com leitura. Então, assim, nenhum professor de português deixa de trabalhar com leitura, mas, às vezes, isso não fica evidente, não fica escrito, não fica registrado num plano de ensino. E, às vezes, nós trabalhamos com leituras, com recortes de leitura, ou, às vezes, apresentamos uma obra falando daquela obra para o aluno, contextualizando o que deve ser feito, tá? Ninguém está dizendo que isso é para parar de ser feito, mas, muitas vezes, não permitimos uma leitura desta obra na íntegra. Então, o que nós estamos trazendo aqui como trabalho para vocês e a necessidade de inserir isso dentro do plano de trabalho de cada um de vocês dentro do bimestre é a leitura de uma determinada obra literária na íntegra. Então, é começar a ler do início ao fim, certo? A sugestão é que isso aconteça bimestre a bimestre e vocês vão, é claro, selecionar dentre a possibilidade do, a possibilidade de disponibilizar, na verdade, esse material para os alunos, daqui a pouquinho a gente vai falar disso, ou a possibilidade de vocês terem alguns livros com vocês em mãos para irem fazendo essa leitura de forma coletiva, de forma colaborativa, ou numa aula virtual, ou numa roda de conversa que seja feita por meio, né, das aulas que vocês estão enturmados aí com seus respectivos alunos no centro de mídias, por meio do aplicativo do centro de mídias, porque isso está acontecendo já, ou por meio, por exemplo, de algumas atividades usando a metodologia ativa, né, usando, por exemplo, o que é muito falado hoje da aprendizagem ativa, ou por meio de determinadas estratégias ou metodologias também com esse nome de ativas, por quê? Porque a gente quer um aluno mais ativo e não um aluno passivo, então vocês podem determinar alguns trechos de leitura para eles em casa, ou eles podem gravar, né, fazendo a leitura de um capítulo ou de outro, ou disponibilizar, de repente, PDFs de capítulos para que a discussão aconteça depois em forma de uma roda de conversa numa aula virtual, de alguma estratégia, eu tenho certeza que vocês professores vão conseguir pensar, né, cada um dentro da sua realidade com a sua respectiva turma, mas o que não posso deixar de fazer é não escolher nenhum livro de leitura, então essa possibilidade não existe. Então, esse trabalho neste ano vai ser acompanhado, vejam e selecionem aqueles livros que já estão, aquelas leituras que já são indicadas nos próprios materiais, tá, eu não preciso, por exemplo, aqui começar com uma leitura de um livro que tem lá 150, 200 páginas para um sexto ano, para um sétimo ano, vocês podem começar com leituras, né, com livros mais, vamos dizer assim, mais finos, com histórias mais curtas, ou com uma coletana de contos, ou com uma coletana de poemas, em que vocês façam ali, vamos dizer assim, um jogo, um conjunto, na verdade, de leituras para aquele bimestre, para aquela sala, tá, para um sexto ano, para um sétimo, para um oitavo. E aí, neste plano, é muito importante que vocês coloquem o que vocês esperam desse trabalho com os alunos, então o objetivo, que vocês coloquem ali a metodologia, de que forma vocês vão fazer isso, dependendo das ferramentas que cada um está usando, né, que elenquem ali uma habilidade do campo artístico literário, dando ênfase a esse trabalho com o texto literário, para justificar, então, o trabalho, e para, na verdade, estar coerente com o objetivo, e que também, depois, coloquem ali alguns exemplos de algumas evidências, então, uma foto, um trabalho de um aluno, uma produção final, um comentário, certo? Então, este planinho, ele vai sendo construído ao longo do trabalho de leitura, ao longo do bimestre. Vocês preveem o trabalho no plano de ensino, e depois, esse plano, ele vai sendo ali alimentado, até chegar numa parte final, que é colocar um exemplo, que é colocar um exemplo do produto final, não gosto muito desse nome, produto final, mas é o que é, não deixa de ser, né? Ou uma evidência do trabalho realizado. Outra coisa importante é assim, algumas escolas tem o professor da sala de leitura, em algumas escolas há ali esse profissional, então, nas escolas ou vocês professores que tiverem junto de vocês o professor da sala de leitura, e eu estou falando agora também para o professor da sala de leitura, você que está numa escola, né? E é o professor da sala de leitura desta escola, então, vocês vão fazer esse trabalho articulado. Então, assim, trabalhem juntos, vejam em que medida você, professor da sala de leitura, ou o seu companheiro que está lá na sala de leitura, ele pode estar articulado a você, ele pode ajudar a selecionar esse texto, ajudar a disponibilizar essa leitura para o aluno, e fazer parte ali de uma determinada conversa, inclusive na escrita desse plano, tá? Então, esse trabalho é junto e articulado do professor de língua portuguesa com o professor da sala de leitura. Naquelas escolas em que você, professor, está sozinho e não tem o seu parceiro da sala de leitura, então, assim, você não vai deixar de fazer, mas ali você mesmo vai pensar ou troca ideias com os seus colegas. De repente, você não é o único professor do sexto ano, você pode trabalhar em conjunto com o outro que também dá aula no sexto ano. Ou você pode trabalhar em conjunto, fazer parceria e trabalho colaborativo com o professor do sétimo ano. Pode ser uma boa ideia juntar sexto e sétimo, o oitavo e nono e as séries do ensino médio. Então, assim, ideias, estratégias não faltam. Há uma certa liberdade, né, para que esse trabalho aconteça, respeitando as características de cada escola, respeitando as características de cada turma e até mesmo as características de cada um de vocês, professores. O que não pode acontecer e o que não está previsto é eu não vou trabalhar com leitura literária. Então, isso não está fora de conversa aqui, né, Alzira? Está fora de qualquer cogitação. Uma outra questão, eu acho que muito importante para esse momento em que nós estamos vivendo de pandemia e que há restrições e protocolos sanitários nas escolas é o não empréstimo do livro físico, certo? Então, nós temos esse desafio que é como compartilhar leituras se eu não posso, então, emprestar e manusear um livro físico. Se o livro, ele é do aluno e ele não volta para a escola, o material é dele e só ele usa, tudo bem, é uma coisa. O que não está permitido, de acordo com a resolução que saiu no mês de janeiro, é de que as salas de leitura das escolas emprestem, fiquem naquele movimento, né, de empréstimo e devolução de livros, pelo menos, enquanto nós estivermos, né, com esta situação pandêmica e cumprindo esses protocolos sanitários, porque nós temos que evitar tanto circulação de pessoas dentro da escola como manuseio de materiais. Então, o manuseio, cada aluno que pega o teu material, ele vai tomar conta do material próprio, como você, professor, toma conta do seu próprio material. Então, não é para ficar emprestando livro, caderno, caneta, e a gente inclui aí o livro de leitura, tá? Então, para esse livro não ir e voltar para a escola o tempo todo, nesse momento, não há empréstimos. Por isso que nós colocamos aqui, como item final, no slide, a leitura em PDF. Os professores da sala de leitura das escolas, eles estão trabalhando, né, para montar um pedilete com livros em PDF e com livros e com acesso, né, a estes livros de forma virtual para leituras online, sem a necessidade de ter o livro físico. Então, assim que isso estiver pronto e conforme vocês tiverem esse acesso, nós vamos aqui conversando com vocês, disponibilizando e encaminhando para as escolas, tá? Porque o material também utilizado e formado pelos professores ou pelas escolas que têm sala de leitura, nós vamos, de uma certa forma, socializar com todas as escolas. E qualquer dificuldade, mais uma vez, nos ligue, nos, né, entre contato, que nós vamos trocando ideias e nós vamos tentando aí solucionar os problemas junto com vocês. Vale a pena aqui ressaltar só mais uma coisa. o livro em PDF, ele pode ser usado e disponibilizado para o aluno no momento da sala de aula, no momento em que você está fazendo a leitura daquele livro, mas sem a reprodução desse livro e sem você, professor, gravando o uso e este livro em PDF numa aula sua que vá para uma rede social. Então, os direitos autorais, eles não permitem que você use um livro em PDF para você publicar numa aula sua, por exemplo, no YouTube ou numa aula sua que vá, por exemplo, ser disponibilizado no Facebook da escola. Então, dar vazão a estes livros que têm direitos autorais em redes sociais, isso não é permitido. Mas você usar para uma leitura sua numa aula interna, tá, e que vai ficar ali só com, dentro da escola, aí não tem problema algum, porque você não está reproduzindo, você está usando em aula. Então, existem diferenças aí de usos. E mais uma vez, qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Alzira, você quer acrescentar alguma coisa ou comentar alguma coisa a respeito desse trabalho com leitura literária? Eu quero, sim, relembrar o que eu quero dizer com isso. No ano passado, eu e a Andréia, nós fomos convidados a participar de uma aula, né, Andréia? De uma professora que ela trabalhava com um livro e durante, ali, online, era no Meet? se eu não me engano, acho que era no Meet. Sim, sim. Ou era no Teams, é, no Meet, né? ela tinha a possibilidade de fazer uma reunião virtual com os alunos via Meet, né? Isso. Nesse ano, existe a possibilidade dessa aula ser feita pelo Centro de Mídias, então, eu acho que já facilitou para bastante gente. Pode ser também essa possibilidade, porque o que eu quero dizer com isso é que é possível mesmo, né, no ensino remoto, que aconteça esse projetinho, esse plano aí a ser desenvolvido de uma leitura literária, junto com os estudantes, mesmo que não seja ali presencial, né, Andréia? E que ano passado a gente participou, foi muito bacana, os alunos liam ali no momento e depois liam até determinada página e depois eles discutiam aquilo que eles haviam acabado de ler. Então, dá para fazer aí pela, né, pelo Meet ou pelo Centro de Mídias ou pelo Teams. Acho que era isso, Andréia, posso passar? Vamos avançando aqui para o nosso próximo item. Aqui, a avaliação diagnóstica de entrada, ADE, ela, língua portuguesa e matemática, ela vai lá desde o primeiro ano do ensino fundamental até a terceira série do ensino médio. A aplicação deve ocorrer nas três primeiras semanas de março e a digitação dos resultados, professores e professoras, lá na sede é até 24 do 3. A digitação é na sede e da sede é que vai migrar para a plataforma CAED. E é ali que vocês vão poder ter disponíveis as devolutivas para que vocês conversem, né, com os seus estudantes após a realização, tá? e para que vocês tenham as informações, claro, que uma avaliação diagnóstica traz, né, o que vocês precisam estar percebendo aí, quais as aprendizagens, as habilidades que precisam ser desenvolvidas. Então, a avaliação diagnóstica, ela é um grande instrumento pensando no que eu preciso perceber ali no meu aluno, no meu estudante, que eu ainda, né, não sei, no sentido de desenvolvimento de aprendizagens e habilidades. Ok? Vamos lá. Sim, sim, é isso mesmo. A gente trouxe aqui para essa TPC só para reforçar mais uma vez aquilo que, na verdade, os seus coordenadores já sabem, mas que a avaliação diagnóstica de entrada, ela está próxima a acontecer. Como nós não conseguiríamos mais entrar em contato com vocês antes da aplicação, né, nós já adiantamos aqui. É, porque no dia que for, né, o dia que vai ser a nossa TPC, que é no dia 3, talvez já esteja até ali acontecendo, né, que é a primeira semana e já é uma quarta-feira, então, mas como a Andrea disse, a gente não tinha outro jeito de conversar com vocês, então a gente colocamos aqui na nossa TPC. Bem, para finalizar, a gente traz alguns projetos que vocês, professores e professoras, já conhecem, muitos têm trabalhado, né, no ano passado, mesmo no ano passado, né, com a pandemia, os projetos aí aconteceram. Aqui, eu trouxe, né, redação, produção de texto. No site, tanto da EPTV quanto do Hospital do Amor, a palavra é redação. Nós, né, a partir do nosso currículo, nós não utilizamos mais a palavra redação, utilizamos produção de escrita, tá? Mas, como no site está redação, por isso a gente trouxe a palavra redação aí, tá? Bem, a EPTV é um concurso de redação, né, que vocês já conhecem há tempos, trabalham com seus estudantes, que vai do nono, que é para os estudantes do nono ano do ensino fundamental. Tanto da rede municipal, né, quanto da estadual, até o EJA. E sempre são selecionados, ao final, né, temos dez finalistas. Não é isso, Andréia? Isso mesmo. Então, a gente está trazendo aqui para que vocês considerem já estes projetos, né, no momento em que estiverem pensando no plano de vocês, porque todos eles têm início agora, já na passagem entre o primeiro e o segundo bimestre. É, e foi em 2019 que nós tivemos uma finalista, né, Andréia? Ela ficou entre as dez, nós a acompanhamos, e vimos a felicidade dela, de ter participado e ser uma das finalistas. Então, isso aí a gente tem que proporcionar ali nossos estudantes, que todos somos capazes e podemos chegar a ser um dos finalistas. O Hospital do Amor de Barretos também está tendo uma maior adesão, não era tão conhecida como a IPTV, mas agora, no passado, a gente já teve uma maior adesão. Também é para alunos do nono ano. e, como a Andréia disse, são projetos que precisam constarem no plano de trabalho de vocês, professores de língua portuguesa e professoras de língua portuguesa. sempre, quando o cheiro é mais próximo, quando nos é enviado todas as informações a respeito tanto da IPTV quanto do Hospital do Amor, imediatamente a gente já passa para vocês. É isso mesmo, Alzira e professores. Na verdade, nós não temos ainda o tema do concurso da IPTV, nem o tema do Hospital de Amor de Barretos, mas a gente sabe que vai acontecer. É claro que de uma maneira adaptada dentro desse nosso contexto pandêmico, dentro aí dos trabalhos, né, e das aulas remotas, mas ele não deixou de acontecer nem no ano passado, então, neste ano, com certeza. Nós estamos trazendo aqui para vocês esse primeiro contato com vocês, professores, para que vocês sejam lembrados e considerem isso no plano de trabalho de língua portuguesa, porque vai chegar, tá? Estamos incentivando muito a participação dos alunos e de vocês, porque mais do que um concurso em si, ele é a possibilidade do trabalho com produção escrita dentro das aulas e ele é um trabalho de formação, tanto para o aluno quanto para o professor. Sim, sem dúvida. E agora, nós temos a sétima edição, né, das Olimpíadas de Língua Portuguesa, o lançamento oficial ocorreu dia 22, nós colocamos aqui para vocês, tanto o site do, né, lá do Escrevendo Futuro, que é o local onde vocês têm todas as informações a respeito das Olimpíadas, vocês já conhecem, muitos já trabalham, e temos também aqui o site do lançamento, tá? Eu sugiro que vocês assistam, já pensando em trabalhar com as Olimpíadas de Língua Portuguesa. Claro, como a Andréia disse, tudo vai ter, assim, são necessárias adaptações, né, para conseguir realizar aí os trabalhos. Andréia? A respeito da Olimpíada de Língua Portuguesa, as Olimpíadas, né, de Língua Portuguesa, eu acho legal adiantar aqui para vocês que quem ainda não tem um cadastro no site do Escrever no Futuro, pode entrar lá e já se cadastrar. A partir do lançamento do dia 22, as inscrições para as Olimpíadas, elas já estão abertas, certo? Então, como é que funciona? O nosso secretário estadual de educação, ele tem que fazer a adesão ao programa, porque esse é um programa do MEC, né, é um programa nacional. Não tem como ele não fazer, todo ano ele faz. Certo? Deixa eu interromper um pouquinho, ele já fez. Eu já vi que a informação, já tem informação que ele já fez, sim. Isso, então, ó, a Zira está trazendo ali a informação quentinha de que essa adesão já foi feita, tá? Então, vocês, quem já fez o cadastro, já participou de Olimpíadas anteriores, quem visita o site do Escrever no Futuro e tem acesso ali às formações, o cadastro está valendo. Então, o login de vocês e a senha continua sendo a mesma. Aquele professor novo que nunca fez ou o professor que está entrando na rede agora, né, visita o site, é um site de formação muito bom em língua portuguesa, tem muita coisa boa lá para ser pesquisada por vocês. Façam o cadastro, porque é desse cadastro que vocês precisam para depois conseguirem se inscrever, tá? Então, mais uma vez, a gente está aqui só citando os projetos que vão acontecer esse ano e para que vocês já comecem a pensar neles, que vocês se preparem, tá? E maiores detalhes, esclarecimentos, nós vamos conversando com vocês ao longo dessas ATPCs gravadas. Quero reforçar a fala da Uzira no sentido de convidá-los aí a ver o vídeo de lançamento que foi no dia 22, o vídeo está bem bonito e tem também ali uma boa explicação de como a Olimpíada de Língua Portuguesa vai acontecer nesse ano, tá? Então, na próxima ATPC a gente detalha mais um pouco para vocês, a gente entra em algumas discussões a respeito dos gêneros da Olimpíada, hoje aqui fica só o convite para vocês visitarem o site, conhecerem e assistirem a um vídeo de lançamento. Finalizamos, então, esse primeiro contato com vocês, eu sei que deve ter professor de Língua Portuguesa novo, que talvez não nos conheça, então, tentem entrar em contato com a gente, se precisar ir até a diretoria, nos ligue, agenda, nós estamos recebendo, mas com agendamento, com máscara, tá? Então, não é possível chegar lá sem avisar, mesmo porque pode correr o risco de não nos encontrar lá na diretoria de ensino, mas se vocês ligarem e agendarem, estamos ali abertos a receber qualquer um de vocês. Comentários, dúvidas, né, tem telefone, tem e-mail, escrevam aqui abaixo do vídeo, essa primeira TPC foi uma TPC para trazer para vocês os projetos de língua portuguesa, uma conversa sobre os materiais, a conversa sobre o plano de trabalho de leitura literária que precisa acontecer, então, assim, fomos, na verdade, passeando por determinados itens muito importantes para o nosso componente curricular para dar um pontapé inicial aí ao trabalho. Eu sei que vocês já começaram, já estão em aula há algum bom tempo, mas essa primeira ATPC não poderia ser diferente. E, daqui em diante, então, talvez a gente se debruce um pouco mais num determinado tema ou não, né, conforme a demanda de vocês. Então, agradeço bastante a, aí, a presença de vocês no sentido, né, essa presença virtual, no sentido de vocês estarem assistindo ao vídeo, e até daqui a 15 dias, quando vocês terão, então, um outro vídeo nosso. É isso aí, até daqui a 15 dias. Obrigada. tchau. Tchau tchau. Tchau, tchau. Obrigado.